A Roma, lance no mínimo caricato, Mark Schwarzschild a facilitar em demasia e eis que a Roma consegue marcar. Sem que tenha feito muito para isso, revemos aqui o lance. A recepção de Mark Schwarzschild. A não sair a preceito neste atraso de Bertrand. Tinha tudo para despechar a bola Mark Schwarzschild. Ou até mesmo para receber de uma outra forma. De facto, um gesto infeliz de Mark Schwarzschild. Obrigado. Obrigado. Obrigado.